Comprei um outro papel adesivo Pra colocar na parte do box Esse daqui eu achei lindo O banheiro está assim, atualmente E aí, com esse papel vinil Que eu comprei na Shein Então, ele é próprio pra banheiro Tudo direitinho A medida aqui no banheiro é de dois rolos Então aqui foi um rolo e aqui outro, né? Como ficou essa bordinha Eu vou fazer o seguinte Ai, que legal! Olha, é só tirar o plástico É ótimo ele, porque ele já tem um encaixezinho Gente, finalmente chegou o dia De colocar o box no banheiro E aí eu pensei em fazer uma nova decoração Então, vou começar a fazer hoje Pegando aqui as coisas pra começar E eu já tinha planejado, né? Fazer uma outra decoração Vou começar a fazer hoje E aí, vamos ver se terminou hoje ou não Eu não sei, mas Que lindo, vai ficar bem organizado Vou mostrar algumas coisinhas aqui a vocês Ó, eu comprei um outro papel adesivo Pra colocar na parte do box Esse daqui eu achei lindo E aí, eu pensei em fazer uma decoração assim mais Meio que industrial Não sei Como eu já tinha comprado um de ferro Pensei em seguir a mesma linha Desse preto de ferro, né? Também E aí, estou animada Vou começar Colocando papel vinílico Porque aí depois eu coloco essas coisas Que são só por cima, né? Do papel Ó, o banheiro está assim Atualmente E aí, as coisas tipo de shampoo, condicionador Elas ficam aqui fora Só que o box vai ficar aqui, né? E aí, pra gente estar saindo Tirando, vai ficar muito ruim Então, eu vou colocar o... Aqueles suportezinhos aqui Pra colocar as coisas E este papel lindo Eu vou colocar aqui na... Nessa parte da cerâmica Dentro do box Antes que eu esqueça de dizer Esse papel vinílico Que eu comprei na Shein Então, ele é próprio pra banheiro E aí, eu vou deixar aqui o valor E o código Caso vocês tenham interesse em comprar Então, já vai ficar aqui direitinho E agora sim, mãos à obra E vamos começar a saga, né? Seguinte Papel de parede eu acho muito prático Amo trabalhar com eles Nesse caso daí Deu um pouquinho de trabalho Pra começar Porque eu não estava Retinha com a parede, né? Eu estava... Como eu estava na escada Então, eu fiquei meio torta E aí, pra acertar direitinho Deu um pouquinho de trabalho Mas, pedi ajuda A Luquinhas E aí, ele veio me ajudar Demorou um pouquinho Mas a gente conseguiu E aí, depois que Peguei o jeito Certinho na primeira parte É só ir tirando o papel atrás E puxando É, evitando as bolhas, né? Pegando direitinho E pronto Até aí, eu tinha usado Um rolo e mais um pouquinho Ainda sobrou o restante A medida aqui no banheiro É de dois rolos Então, aqui foi um rolo E aqui, outro, né? Como ficou essa... Essa bordinha Eu vou fazer o seguinte Peguei essa partezinha Que vem no rolo, né? E aí, eu vou cortar Várias tirinhas Nessa espessura Porque aí, fica melhor Pra não perder Um comprimento muito grande E ficar faltando um pedaço, sabe? Ó, mais ou menos aqui Então, eu vou cortar seis medidas Desse tamanho aqui De tira Pronto, peguei a medida Já fiz uma Agora eu vou só cortar as outras Nosso passo é pregar Esse negócio Usar a saboneteira E o porta-shampoo Esses daqui Eles são muito bons Bem práticos, eu acho Espero que segurem Porque eles são só de... Só adesivo Eles não são pra furar Então, é uma vez Não é possível Apregar Vou começar colocando logo A tateleira Esse aqui que eu comprei Ela tem duas São duas Uma maior E uma menorzinha Mas aí, eu não vou colocar As duas aqui Vou deixar só uma aqui E a outra eu vou colocar lá Do outro lado do banheiro Eu vou deixar a menor aqui Porque eu cabe direitinho Eu tô mais certo Doxa hidratante Ó, eu acho que ela vai caber Acho que ela vai caber melhor E a grande eu coloco lá Do outro lado Porque ele vai ter mais coisas Eu acho É isso Ai, que legal Ó, é só tirar o plástico Ele é bem resistente, ó Tô sentindo que cola bem, né? Gruda bem Acho que eu vou encaixar logo Que aí já fica no lugar certo, né? Ó É ótimo ele Porque ele já tem um encaixezinho Ficou super torto Tem nada não Dá certo Ah, já vou colocar, né? As coisas Shampoos Tudo Ainda sobrou espaço Esse aqui eu não vou nem colocar Porque já tá seco Mas quando vier outro Eu sei que cabe também A segunda-feira eu precisaria nem colocar aqui Onde já era Mas eu vou deixar esse lugar aqui livre E vou colocar aqui embaixo Porque aí fica mais... Não sei, tá melhor, eu acho Ela é do mesmo jeito Mesmo sistema Ela não é de furar Ela só pega Então eu não amei, amei isso Ai, ela é um sol Isso daqui é um sol Dessa vez eu vou prestar atenção Para não ficar torto Como esse outro Mas não tem nada não E essa saboneteira, ó Ela coloca o sabonete aqui, né? Óbvio E ainda tem outros lugares Para colocar Tipo, gilete Escova Esse pedacinho Esse aqui eu vou jogar fora Vou comprar outro Mas ela coloca também Então É ótimo você poder pegar bem O próximo passo é tirar esse papel de parede E esses quadrinhos Ajeitar esse lado daqui Essa parte aqui já foi finalizada Eu amei o resultado Aliás, ainda falta pintar esse... Esse negocinho aqui Que eu sei o nome Do chuveiro Mas eu não comprei a tinta Eu não comprei a tinta preta De spray preta Para pintar essas partezinhas Mas Já vou adiantando essa parte aqui Vou começar tirando meus quadrinhos lindos Que eram promissores E eu resolvi fazer o seguinte Como eu vou tirar esse papel de parede Se eu tirar, ajudar no lixo e tal Eu não vou utilizar normalmente Mas Eu peguei esse rolo aqui Que foi do papel Do box E eu vou tentar Colar ele novamente Grudar esse papel aqui Porque aí depois Quem sabe eu posso usar para outra coisa Não sei Vamos tentar, né? Está dando certo Ó Enrolar E aí Eu desenrolei aqui para mostrar a vocês Porque o celular tinha parado de filmar Mas está dando certo, ó Eu estou enrolando De novo De volta, né? Não sei se quando eu pregar Novamente Acho que sim, ó Talvez a prega que ainda tem Um pouquinho, né? Ainda tem algum aderecezinho E aí eu vou tirar todinho Desse lado Todinho Para deixar a parede lisinha O próximo passo são os detalhes Porta e papel higiênico tirei E limpei a cerâmica Para pregar o outro direitinho Coloquei de volta as gradezinhas Com as coisas de higiene E atrás da porta Eu preguei esses ganchos Que sempre são úteis no banheiro, né? Para a gente precisar Para pendurar roupa e tudo mais E esses são alguns detalhes do banheiro O resultado final da transformação Vai ser no próximo vídeo Então se gostou desse Já curte E espero você no próximo vídeo Tchau